As ações foram implementadas e ampliadas pela Secretaria Municipal de Saúde, como é o desejo da Prefeitura, do Prefeito Rui Palmeira, em que cada secretaria esteja próxima da população. Então hoje nós contamos, além dos dois clínicos, com atendimento de oftalmologia, incluindo a parte de óculos, a receita de óculos, também o cardiologista passando o eletrocardiograma e o ginecologista obstetra. E a intenção, palatinamente, é que nós venhamos a aumentar a quantidade de especialistas, porque tendo o agendamento extra do PAN e no bairro vivo, podendo ter a maior quantidade de clínicos e também de médicos e especialistas, aos poucos nós vamos desafogando essa fila de espera, essa demanda que foi nos deixada ao longo dos anos, e isso é o que deixa a população muito angustiada. Como é que o senhor avalia também a campanha de vacinação contra a poliomielite? A campanha de vacinação é importantíssima, é para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, e é só uma gotinha, quer dizer, não tem injeção, a mãe precisa ficar preocupada, não tem nenhuma dor, nenhum incômodo. E a importância é que nós temos, o Brasil já tem 20 anos, que não tem um caso de poliomielite no território nacional. E para continuar com isso, nós temos que fazer essa vacinação com muito ímpeto. E o que acontece é que a poliomielite, para quem não sabe, é um vírus, e esse poliovírus é um vírus que entra geralmente na medula e deixa a criança paraplégica, sem poder andar. Então isso, e não tem tratamento. Então o único tratamento é a prevenção, quer dizer, evitar ter a doença. Então convoco toda a população, nessas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, nós temos a estimativa de 68 mil crianças a comparecerem a todos os postos de saúde e efetivarem a vacinação, que hoje foi o dia D, o início da campanha aqui no município.